Professor, para quem serve Estônia, professor, para quem serve Geografinha, professor, para quem serve Tecnologia, professor, para quem serve Sua Filosofia. Lembremos que nosso país é colonizado. Quando vieram pessoas de fora para aqui explorar, riquezas, pau-brasil, ouro, diamantes, entre outras riquezas minerais. A gente costuma dizer, quando leigo, na verdade, eu não sou mais leigo, eu não posso dizer mais isso. Tenho minha formação em História, Geografia, Pedagogia, Filosofia, especializada em Sociologia, graduação em Ciências Sociais. E não foi aquilo que se diz. Ah, o indígena trocou espelhos pelo pau, né? Pau-Brasil, o indígena não precisava. O espelho cederia para alguma coisa. Naquele momento, no meio da selva, a gente sabe como era a vida de antigamente, qualquer coisa vale mais do que aquilo que não vai me servir. Então, o pau-brasil, o indígena não tinha consciência que servia para atingir os tecidos para a nobreza europeia. Aqui, inclusive, quando levaram o indígena para a Europa, para a atração lá, para apresentar para os europeus, Oh, meu Deus, o indígena não, oh, não tem vestes, não é cristão, etc, etc, e tal. O indígena virou e disse, nossa, como vocês são idiotas. A natureza dá tudo e vocês. Coloca num pote e vai vender o suco. Precisa pegar, de repente, o pau-brasil e pintar um tecido para vestir aquela roupa que você pode andar de tangas coloridas, com pena de pavão, sei lá, alguma coisa assim. Ele levou a crer, esta ótica demonstrou que o indígena, baseado na sua cultura, também é inteligente. Tanto é que a ciência está sendo estudada no meio da selva, que cura doenças, não é à toa que sabemos que a vitamina D, o sol, elimina mais de 80% a chance de você contrair a tal coronga, não é verdade? Então, riquezas são exploradas no nosso país há muito tempo. Ainda hoje, a bola da vez é um nióbio. Se fala muito atualmente de Amazônia. Amazônia, governantes do mundo inteiro falaram da Amazônia como se fosse o quintal deles. A riqueza é nossa, do povo brasileiro que não sabe se fazer respeitar. E aí não é respeitado. Essa é a vantagem de entender, por exemplo, geografia, por exemplo, se o sujeito não conhece o país, geograficamente falando, o nome de cada lugar, aonde tem riqueza tal, aonde tem riqueza Y, Z, ele não vai se incomodar. Ele não sabe onde é a Rondônia, a Horaima, a Amazônia, Minas Gerais, que tem lá o nióbio. E se for retirado? Ah, estão retirando as riquezas e levando para fora do país. Ele pouco está se incomodando. É mais otário do que acha que o indígena foi quando trocou espelhos por pau-brasil. É isso aí, gente. Quem não conhece, não respeita, não preserva. Vamos, amigos! Se interessar por história, geografia, ciências sociais, sociologia, para entender a história do homem terráqueo, que você é terráqueo, você é da Terra, você não é nada no Espírito, você não é na matéria. O Espírito vai depois que você morrer. Por enquanto você está encarnado aqui. Entenderam o que se passa ao nosso redor, queridos, para ficarmos cientes e não sair culpando os outros por nossas responsabilidades. Foi ele, esse presidente, aquele governador, aquele vereador. Olha só, Deus não resolve isso, tá? Resolve isso na função dele, no momento, é acalmar. Aliás, a função dele é sempre. Aquietar os ânimos, trazer paz na hora que a gente vai para o nosso leito, depois de um dia estafante. Para a gente suportar as batalhas diárias. E no outro dia ele nos deu inteligência para lutarmos. Afinal, essa vida quem inventou, fomos nós, os homens. Inventamos essa vida em sociedade. Como o indígena disse, como vocês são idiotas, tudo a natureza dá e vocês inventaram uma outra vida paralela. E aí, meu amigo? Não, há quem suporte, né? Vivemos correndo atrás de dinheiro, né? Para sobreviver. E tudo está aí na natureza, gente. Vamos arregaçar as mangas e resolver os problemas que criamos todos. Até a próxima. Professor Sérgio Teles. Compartilhe. Inscreva-se. E comente. E comente. E comente. E aqui o seu bai. Isso é uma piorada. Ciao. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda por Sônia Ruberti